Fala, meu lindo! Minha linda! A gente chorou tanto. A gente e nós aqui, nós outros, nós. A gente tá até um pouco mais cansado agora. Mas eu acho que dá pra nós melhorar esse negócio. Oi, lindo! Tudo bem? É pra você se animar. Você tá vendo talvez essa mensagem na segunda-feira. Talvez você tá assim, ó, céu, ó, fio, assado. Começou a semana de novo. Glória a Jesus, meu lindo. E eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Então, vou te pedir um favor. Curte o vídeo. É bem rapidinho. Curte. Porque isso ajuda o YouTube a mandar pra mais gente. Mais gente assiste. Mais pessoas são impactadas pela palavra. Então, curte o vídeo. Comenta. Compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Entendeu? Ativa o sininho toda segunda-feira, sete horas da manhã. Tem uma mensagem de Jesus pra você por aqui. Então, já se inscreveu? Ativou o sininho? Então, vamos pro vídeo. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 21, diz o seguinte. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes. E escribas e ser mortos e ser mortos e ressuscitaram ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo. Longe de ti, Senhor. Isso não vai acontecer. Mas ele, virando-se, disse a Pedro. Pra trás de mim, Satanás. Tu és uma ofensa. Porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Limão, não é? Imagina, irmão. Do nada, Pedro levou uma mijada épica na frente de todo mundo. Lá em casa, quando um dos filhos leva uma bronca, a gente já pegou o jeito. Todo mundo diz, nossa, levou uma mijadinha. Então, de vez em quando a gente sente um cheirinho lá em casa. Alguém levou. Só que, irmão, uma coisa é você levar de um ser humano normal. Outra coisa é você levar do chefe, do boss. E a gente não está falando de qualquer chefe. A gente está falando do chefe, do chefe, do chefe. Do chefe, do chefe. Jesus. Irmão, e Jesus não foi de leve. Foi pra trás de mim, Satanás. Imagina a cara do Pedro, irmão. Assustadíssimo. Porque, na verdade, o Pedro. É igual a gente. É uma pessoa emocionada. Fala o que não precisa na hora que não deve. Quando viu, já foi. Não sei se você é assim. Mas, irmão, a gente, o ser humano é incrível. A gente pensa que está tudo em dia. As nossas emoções estão tudo certas. Até que alguém corta a frente do nosso carro. E a gente fica endemoniado. Fala o que não deve. Briga com os outros. Eu me lembro de quando eu era mais jovem. Nossa, que horrível falar isso. Mas quando eu... Quando eu era... Não, eu sou ainda, né? Os procedimentos. A gente está aí. Mas, irmão... Eu me lembro de uma história de um irmão que estava indo para a igreja. Para onde ele estava indo? Igreja. Um anjo do Senhor. Aí ele estava indo com o carrinho dele e o irmão cortou a frente. E ele começou a perseguir aquela pessoa na rua. E buzinava. E queria que o homem parasse porque ele queria brigar com o homem. E o homem não parava. E o homem ia indo e ele buzinando atrás. Para! Seu filho de uma Jezabel. Calma, irmão. Não vou falar nada, não. E aí, irmão, o homem entrou na igreja. E ele entrou atrás. E o homem também era crente. E ele também era. Aí ele foi no vidro e falou. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Rapaz. A vida da gente é uma loucura. Como pode a gente ser tão instável emocionalmente? O que nos leva muitas das vezes a pecar. A tomar decisões que nós não tomaríamos de maneira normal. O que nos leva às vezes a tratar os outros de uma forma que não é comum a nós. O que nos leva às vezes a adoecer tanto nas nossas emoções que mudam a nossa essência. Porque eu vou te falar, lindo. Tem gente que não é que ela nasceu amarga. Ela se tornou amarga. Não é que ela é irritada. Ela se tornou. Ou às vezes até está tudo bem. Mas quando ela vê, ela é uma versão que ela não gostaria. Pedro é essa pessoa. Pedro mostra desde o início, quando Jesus o encontrou, que ele não é um discípulo normal. Ele é da pá virada. Ele é o que Paulo vai dizer. Lembra? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. É o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, quando vi, já fiz. E essa é a maior crise dos nossos dias. É o maior problema. É as nossas emoções. Porque são as nossas emoções que quando desajustadas, destroem a nossa vida espiritual. É as nossas emoções que nos colocam um jugo de arrependimento constante, de remorso. Que não deixa a gente mudar. Porque a gente quer mudar, mas quando viu, já foi. E a gente é ser humano. No fim, a gente vai ter que entender como reagir e como vencer isso. Porque ser humano é ser humano, irmão. Você pode ser bonitinho, felizinho, mas quando você acorda, provavelmente você não é tanto. Tem algumas coisas que desequilibram as nossas emoções. Eu quero que você saiba. Primeiro, o cansaço. Isso é uma das coisas que mais destroem as nossas emoções. Cansaço. Fadiga. Quando a gente vê, a gente se torna outra pessoa. E não é que se torna outra pessoa. A gente é. Só que a gente consegue esconder isso. Por exemplo, eu. Eu sou brabo. Eu sou irmão. Sou meio do malzinho às vezes. Eu tenho umas vontades. De falar umas coisas. De brigar de vez em quando. Na internet, então. Jesus. Que vontade que eu tenho de fazer uns vídeo react. Mas não posso. Mas tem vezes, irmão. Que se a gente não cuidar, a gente solta. Eu tive uma experiência. Agora, essa semana. Como eu estava preparando essa mensagem. Deus deixou. Deus deixou. Deus não só deixou. É que Deus armou. Deus falou assim. Não pode fazer. Ele vai cair no golpe. Irmão, eu estava. Eu cheguei de uma viagem. Tive que ir para outra viagem. Aquela confusão da vida da gente. De pegar voo de madrugada. E sai. E não dorme direito. Então, quando a gente não dorme direito. A gente já não é uma pessoa tão boa. Né? A gente não é um pregador. Assim. Nossa, que vontade de falar de Jesus que eu estou agora. Não. A gente é normal. E aí, irmão. Eu estou no aeroporto. Cinco horas da manhã. Depois de três horas voando. Cheguei para ficar em uma sala quietinha. Descansar um pouco a cabeça. Tomar uma água. E esperar o voo da conexão. E é uma sala que eu já fico muitas vezes. E eu sempre vou com o cartãozinho para aquela sala. No telefone. Porque eu não ando com o cartão. Porque eu perco. Então, eu levo o telefone. E aí, eu cheguei, irmão. Naquela sala. Cinco horas da manhã. Depois de três horas de voo. Cansado. Oprimido. Né? Não, Jesus. Tinha fila. Tinha fila para entrar na sala. Aí, irmão. Quem é brasileiro sabe. A gente já começa dentro da gente. Olha aí. Por isso que o Brasil não vai para frente. E aí, irmão. É o negócio de sair do programado. Pedro saiu do programado. Pedro está emocionado. Ele está apaixonado por Jesus. Ele está encandecido por aquilo. Então, a única coisa que ele não quer é que Jesus vá embora. Mas aquilo é o propósito dele. Ele não tem o que dizer. Mas quando viu, disse. Porque disse e perdeu a oportunidade de ficar calado. Irmão, eu estou na fila. E aí, eu começo a me irritar. Está uma parte da minha equipe comigo. E eles começam a ver que o meu corpo, o meu semblante, está mudando. Aí, eu olho para a mulher assim, de revésgueio. Falei, querida. Quando a gente usa a palavra querida, é porque já não é mais querida. Querida, vai demorar muito porventura, outrora. Porque isso não deveria ser uma sala de descanso. E aí, irmão. A mulher olha para mim com um semblante de paz. Que irrita quem está irritado. E diz. Dois minutinhos, moço. Oh. Olhei no relógio. Não era dois. Passou quatro. Passou cinco. Só que a moça que estava fazendo o registro, não era a que me respondeu. E a que estava registrando, estava quietinha, de cabecinha baixa. Então, quando eu cheguei, a moça que havia me respondido em dois minutos, já estava com ódio alimentado sobre minha pessoa. Porque havia chamado a atenção, talvez, da incompetência daquele momento. Olha para mim e diz. Esse seu cartão a gente não aceita. Só que aí, irmão. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, quando eu vi, já fiz, irmão. Aí, eu olho para ela e disse. Minha linda. Porque eu chamo de linda também, quando eu estou bravo. Eu falo assim. Me dê a maquininha aqui, que eu vou passar para mostrar para você que dá para passar. Porque eu já passei centenas de vezes aqui. E nisso, irmão, que eu estou perdendo a linha. Aumentando o tom de voz. Ficando irritadinho. A moça do lado olha para mim e diz. Deve. Foi segurar na mão de Deus. Ela falou. Passei a madrugada toda assistindo você. Calma, irmão. Só em Jesus ter poder. E eu. Irmão, sem perder, perante Jesus. Eu falei assim. Ai, meu Deus. Pronto. Perdi o movimento. Desviei a família toda. Só que acho que ela não viu, sabe? Só que eu mesmo assim comecei a me justificar para ela. Está vendo que a gente está cansado? Eu estou voando aqui a noite toda sem ver. A gente prega para os outros de madrugada. A gente nem sabe o que está pregando. E aí, irmão. Eu saí dali com um negócio no meu coração. Irmão. A gente precisa aprender rápido. A colocar as nossas emoções em dia. Para não passar vergonha. Porque o pior não é só escandalizar alguém. O pior é quando você, naquele dia, faz o que não deveria fazer. E que impacta a sua vida para sempre. Ela me perdoou. Graças a Jesus. Ela pediu uma foto no final. Então eu acho que não era para uma denúncia. Era talvez só para ela. Mas eu vou te dizer, lindo. Nós vivemos uma vida. Onde muitos de nós não somos mais quem nós éramos. Porque perdemos a noção. Porque deixamos escapar as coisas. Descansamos. A vida, as tempestades vão dominando o nosso coração. Vão mudando a nossa forma de falar. Vão mudando a nossa forma de viver. E é por isso que as emoções precisam ser tratadas através da palavra de Jesus. O Pedro é o resumo do ser humano. Está andando com Jesus. Está andando com Ele. Irmão, como que alguém que é discípulo do chefe. Vê milagre sobrenatural e explode do jeito que ele explode. Como que alguém que anda com Jesus é dessa forma. E aí, lindo. Isso das duas coisas me gera. Primeiro. Esperança. Se Jesus pega um doido como o Pedro para trabalhar. Ele vai pegar nós também. Fala para um doidinho que está perto de você. Tem uma esperança para você. Ele tem uma esperança para você. Aleluia. E a segunda coisa, lindo. Ninguém é melhor do que ninguém. O que a gente precisa aprender urgente. É como a gente resolve. E é por isso que eu precisei cavar algumas coisas na palavra para entender. Sabe? Quando eu vejo o Pedro. Eu preciso, para entender o que melhora. Caminhar até o final da história dele. Então, lindo. Eu vou começar do seguinte ponto. O que mais a gente carrega é o que nos domina. Ponto. Então, veja. Quanto mais vivo. Quanto mais intenso é o seu relacionamento com Deus. Melhor se tornam as suas emoções. Mais equilibradas. Existem as exceções da vida. O cansaço é uma delas. As circunstâncias também fazem parte. Mas uma vida com Deus tem o poder para anular as circunstâncias. E roubar. E tirar de nós o cansaço. A ter discernimento. Então, a caminhada do Pedro. Vai mostrando quem ele é. Vai mostrando que ele é um ser humano comum. Vai mostrando os desequilíbrios. E eu já preguei centenas de vezes sobre isso. Mas uma das coisas que sempre passei desapercebido é sobre isso aqui. Porque o que Jesus está falando é a missão da vida dele. Ele está dizendo, eu vim para isso. E o que Pedro está fazendo é, não. Ele está fazendo uma média com os outros. Eu não sei exatamente o que ele está pensando. Mas o que Jesus disse é que ele não está sendo ele. Ele está sendo usado pelo diabo. Irmão, o nosso cansaço. O nosso desequilíbrio. Dá lugar para uma voz que não é nossa. Olha o perigo. Então, se vivemos assim, tratamos os nossos filhos. Vivemos os nossos casamentos. Trabalhamos as nossas empresas com uma voz que não é nossa. Olha o perigo. E são nessas decisões da vida que a gente perde muita coisa. Destrói muita coisa. A gente faz o que não era para fazer. A gente explode de um jeito que não era para explodir. Só que aqui, lindo, se você observar na vida. Teve gente que fez algumas coisas que não teve nunca mais como voltar atrás. Lindo. Uma palavra lançada no vento. Ela não volta. Ela foi. Quantas vezes usamos palavras que feriam quem nós amávamos. Quantas coisas a gente fez porque nossas emoções não estavam estáveis. Que feriram pessoas e afastaram de nós. Amigos que perdemos. Relacionamentos que se foram. E às vezes coisas na nossa vida que estão atrasadas há muito tempo. Porque a gente foi precipitado. Nossas emoções. Sempre para aqui. Olha para a Bíblia. Homens que as emoções dominaram. Tiveram histórias tristes. Davi foi dominado pelas emoções. Não foi para a guerra. Olhou Batisseba no meio do pátio. E perdeu um tempo precioso da vida. E ali começou a tomar decisões drásticas. Mandou Urias para o campo de batalha na frente. Emoção perdida. Sabe Nabucodonosor. Era um homem importante. O mais importante da Babilônia. Construiu uma cidade que se tornou uma das maravilhas do mundo. Deus mandou Daniel falar com ele. Através do sonho que ele teve. Daniel o interpretou. E o sonho era. Para de ser orgulhoso. E aí a Bíblia vai dizer. Que ele não ouve. As emoções o dominaram. A voz não é mais a dele. Ele está caminhando pelo palácio. Dizendo isso tudo aqui é meu. Fui eu que fiz. É para minha glória. E aí do céu ouviu-se uma voz. O reino passou de ti. Perdeu. Quantas vezes. Nossas emoções governam a gente. Mas não. Voltam atrás. E aí lindo. A pergunta de todo mundo. É como que eu domino isso. E lindo. Essa é a minha batalha todos os dias. Essa é a batalha de todo mundo. Todos os dias. Não é uma batalha que você vence uma vez. E acabou. Não. Todos os dias. Essa batalha precisa ser vencida. E aí eu olho para Pedro. E começo a criar esperança. Como que a história do Pedro termina. A história do Pedro. Como que começa. A começa é Jesus encontrando Pedro na praia. Mas a questão é. Como isso vai continuar. Como isso segue. E bom. Aí a Bíblia vai contar. O Pedro. Ele negou Jesus no final. O Pedro. Ele deu uma facada na orelha do cego do sumo sacerdote. E aí você vai perdendo a esperança de Pedro. Só que tem uma coisa que acontece em Pedro. Que muda tudo. Atos capítulo 2. O Espírito Santo entra nele. Só um glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Tem uma coisa que acontece no Pedro. Que muda tudo. Atos capítulo 2. O Espírito Santo entra nele. Então eu vou melhorar lindo. Enquanto Jesus caminha do nosso lado. Enquanto Jesus é o alvo do nosso olhar. Enquanto Ele está fora da circunstância. Ele só está longe dos meus olhares. Ou até perto. Mas não dentro. As minhas emoções sempre irão me dominar. Agora quando Ele entra. Algo novo me governa. Entenda. O Espírito Santo reside no Espírito. No nosso Espírito. E quando o nosso Espírito domina sobre a nossa alma. A glória de Deus é percebida nas nossas atitudes. Na nossa forma de viver. Na maneira de tratar. E às vezes o arrependimento é muito mais rápido. Do que se fosse só o Espírito governando. Porque quando eu estava na frente daquela menina no aeroporto. Não era só o meu Espírito. Ou a minha alma que estava querendo se arrepender. Não era o meu Espírito dizendo. Toma vergonha na cara rapaz. Se controla. Não importa que você está cansado. A mensagem que tu carrega é maior do que você. E é isso. O Espírito nos constrange. Nos faz dar a meia volta. E voltar atrás. E pedir perdão rápido. Se às vezes escapa. A gente precisa ter o Espírito Santo. Para nos ajudar a correr atrás e refazer a rota. O problema é. Quem é dominado pelas emoções. Durante muito tempo. Cole decisões de longo prazo que não gostaria. E eu vou te falar lindo. É terrível isso. A gente. E talvez você que está ouvindo essa mensagem. Se encontra exausto emocionalmente. E a pessoa exausta emocionalmente. É a mais difícil de pregar para ela. Porque para ela nada mais faz sentido. Nada mais dá esperança. Ela está tão cansada. Que ela não para mais para ouvir. Porque já foi. Muitas palavras lançadas. Muitas decisões tomadas. E essa é a maior preocupação do nosso tempo. A geração mais acelerada. E a mais perdida da história. E aqui lindo. Quando a gente caminha na história do Pedro. E entendemos que o Espírito Santo é o linear de tudo. Eu começo a trazer uma esperança para mim. Para nós. Do que faz a gente ser diferente. E eu vou falar para você. O que eu descobri. Quanto mais vida com Deus a gente tem. Olha bem. Quanto mais vida com Jesus a gente tem. Menos. Olha que loucura. Vontade de pecar. Eu vou melhorar. Quanto mais cheio do Espírito Santo a gente está. Menos tentado a gente é. E não é porque a tentação não existe. É porque os nossos olhos não estão focados naquilo. Então para ser bem claro com você. Se você deseja que as suas emoções ao longo do dia estejam controladas. Comece o dia no lugar certo. E da maneira certa. A maneira que você começa o dia diz muito sobre como ele será. Então se eu puder dar um conselho bem simples para você. Não comece andando. Comece ajoelhado na presença do Senhor Jesus. Dizendo Deus eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor ao longo do meu dia. As minhas decisões sem o Senhor são trágicas. Mas quando dominados pelo teu Espírito Santo. São carregadas de sabedoria. E de colheitas excelentes. Portanto Jesus eu não quero andar sozinho hoje. Vai comigo por onde eu for. Em nome de Jesus. Amém. E aí lindo. A gente começa a ser livrado de algumas coisas. A Bíblia vai dizer. Porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. O que é isso? Toda tentação que vem. Deus já mostrou o caminho. A que a gente às vezes está cansado. Lembra? Emocionalmente. Os olhos não enxergam nada. E a gente não consegue ver. Então lindo. A guerra contra a nossa carne. A guerra contra essas emoções que dominam. E faz a gente perder a bênção. Ela é vencida sempre na presença de Jesus. Quando o Espírito Santo entra. Quando Ele carrega a gente no colo. E isso muda tudo. Então lindo. Para você que está com a alminha cansada. Bebê tem uma notícia boa para você. Obrigado amor. Só você vem no aleluia. Poxa vida. Vou dizer de novo. Tenha uma notícia boa para você. Estão esperando a notícia? Escute bem. Por mais que a vida seja estranha aos nossos olhos. Porque tudo é novo. Nunca é igual. Um dia é diferente do outro. Algumas coisas são para sempre da mesma forma. Jesus nunca mudou. A sua palavra nunca vai mudar. Então eu tenho um conselho para você. E a notícia na verdade é o conselho. Palavra. O manual. Então eu vou ler só um texto para você. E você me diz como se sente no final. Isaías capítulo 43 verso 3. Quando tu passares pelas águas. Eu estarei contigo. E através dos rios. Eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo. Tu não serás queimado. Nem a chama acenderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. O Santo de Israel. O teu Salvador. E te resgatei. Lindo. Você não precisa ficar cansado. Você não precisa se sentir ausente de cuidado. Ele está com você. Se passares pelo fogo. Ele estará contigo. Se passares pela água. Elas não te submergirão. Ou seja. Temos uma razão para descansar. Nós não precisamos ficar aflitos. Nós só cansamos. Porque pensamos que estamos sozinhos. E que governamos a história do nosso jeito. Não bebê. Não precisa. Se você quiser. Existe um Deus do céu. Que governa todas as coisas. Que caminha com você. Por onde você for. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa o tamanho do mar. Não importa nada. Ele está sobre o governo de todas as coisas. Portanto descansa tua alma. Isso é saúde. Lindo. Eu estou falando para você agora. Cansado. Às vezes oprimido. Sobrecarregado. Lembra da palavra. Deixe que venham até mim. Que eu vos aliviarei. Isso é renovo para a alma. É Salmo 23. Deixa. 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 O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me as águas tranquilas. Assumei. Lembra. Os teus cajados. E a tua vara. Me consolam. Lindo. Não precisa mais desesperar. E isso começa a mudar a gente de dentro para fora. Vou falar para você lindo. Eu estou ficando melhor nesse negócio das emoções. Estou ficando melhor nesse negócio. E não é fácil. Irmão. Eu vou dar um conselho. E vamos terminar. Porque o fim não é o que você ouve. É o que você faz a partir daquilo que ouve. A vida vai continuar igual. Os barbeiros vão continuar dirigindo. Os aviões vão continuar atrasando. Os boletos vão continuar chegando. Sangue de Jesus. Teve o Deus. Aham. A vida vai continuar no seu curso. Mas se algo novo dominar o teu coração e se sobrepor sobre as suas emoções, você vai ser diferente. Eu quero dar para você um exemplo muito simples. E eu confesso para você que isso, para mim, é incrível. Na nossa cidade, em Joinville, tem uma mulher. Ela está famosa. Ela vende pipoca. Ela é um fenômeno. E ela tem uma idade dos seus 40, 50 anos, talvez. E eu fiquei vendo uns vídeos dela. Uma mulher simples, super simples. Aí ela mostra no domingo o que ela vai comer. Ela mostra. Olha o repolhinho que eu vou fazer aqui. Aí o frango. E você fala. Nossa, que delícia. Aí ela fez um vídeo essa semana escondendo 20 reais no lugar da cidade lá. Escondendo. Ela fala assim. Quem chegar primeiro vai pegar o dinheirinho que eu escondi aqui. E ela está ficando famosa. Mas o que é incrível é que eu conheço essa mulher há muito tempo. E eu lembro dela de quando ela não tinha fama ali. Ela só vendia pipoca. Mas sabe o que é o mais gostoso? É porque ela sempre foi daquele jeitinho. Feliz. Sorridente. Vendendo pipoca numa esquina da cidade de Joinville. Feliz. Simples de tudo. Feliz. Mas o que me impressiona é que é constante isso, sabe? O tempo passou e ela não deixou que o brilho fosse roubado dela. Pelo contrário, o fato de ter perseverado hoje fez ela ter frutos muito maiores. Então o que eu quero que você entenda é. Hoje eu tenho 30 anos. Eu brinco com os meus filhos. Eu ainda tenho um bom senso de humor. Por mais que sou esquentadinho. Mas o que eu quero é longevidade. Longevidade da maneira de ser. Para você ser mais claro. Eu não quero azedar. Eu não quero ser outra pessoa. Eu ainda quero ser o velhinho com cara de bobinho às vezes. Chorão. Eu ainda quero chorar. Eu ainda quero ser do mesmo jeitinho com meus filhos. Eu ainda quero chamar minha esposa do jeitinho que eu chamo hoje. Eu ainda quero ser esse homem. A questão é o quanto antes entender que o que vai determinar o meu futuro são emoções saudáveis. Eu preciso deixar o Espírito Santo dominar ainda mais o meu coração. Então lindo. É a decisão que eu tomo que vai fazer isso acontecer. A questão é. Se você está ruim agora. Vou te dar uma boa notícia. Ou uma ruim. Se você continuar você vai ficar pior. Mais doido. Mais estressado. Mais bravo. Porque irmão. Se Jesus não entrar. A gente vai encardindo de um jeito. Que é apavorante. Você já pegou gente ruim na vida? Que a pessoa é pesada? Irmão. Isso é você amanhã se não deixar Jesus entrar. Olha que coisa ruim. Irmão. Eu não quero ser esse velhinho que briga com todo mundo não. Eu quero melhorar. Jesus me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Você está entendendo? E isso é longevidade. Então por isso que a palavra é saúde em todas as áreas da nossa vida. Ela é vitamina para a nossa alma. Comece a mudar a forma de viver. Que você vai ter colheitas incríveis. Então. Rapidamente. Primeiro. Se você não deixou Jesus entrar. Deixa logo. Se você ainda não deixou Jesus entrar no teu coraçãozinho. Deixa logo. Deixa logo. Rápido. Rápido. Mesmo que depois que Jesus entrar. Você ainda vai continuar fazendo umas bandidagens. Mas se Ele entrar. Você vai conseguir se arrepender. Dois amém. Eu vou dizer de novo. Ele é o único que faz o ser humano se arrepender de verdade. É a função do Espírito Santo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa Ele entrar logo. Pronto. Agora. Vem a fase difícil. Deixa Ele começar uma faxina dentro de você. E isso é maravilhoso. Mas vai te custar muita coisa. Você vai ter que dobrar o orgulho que você tem. Se você quer que as suas emoções estejam em ordem. Você vai ter que começar a fazer coisas que você não gosta. Como por exemplo. Pedir perdão. É só nós, irmão. Está vendo? E tudo isso é bolo. É receita. Você vai ter que começar a pedir perdão e liberar perdão. E aí a última coisa. E essa é a melhor. Entender que você nunca vai ser bom o suficiente. Porque quanto menos você esperar. Você vai estar na fila do aeroporto. Dando pit. Mas aí. Jesus vai te chamar e vai dizer. Não é esse que eu quero. Tira esse do campo. E chama o que eu escolhi para fora. Vem. O Pedrão, irmão. Jesus falou. Para trás de mim, Satanás. O Senhor tem que pegar mais leve comigo. O Senhor não estava repreendendo ele. Estava repreendendo a voz que o estava governando. Irmão. O Senhor Jesus ama você do jeitinho que você é. Bravo. Temoso. Irritante. Mal humorado às vezes. Mas a boa nova é que Ele quer mudar você de dentro para fora. Quer curar as suas emoções. Quer trazer leveza para a sua vida. Quer trazer paz para o teu caminhar. E isso é o Evangelho como um todo. E é difícil porque às vezes não acreditamos que Ele tem poder para isso também. Então. Faça um experimento. Amanhã. Ou hoje. Antes de sair de casa. Lembra? Muita gente assiste isso aqui de manhã. Dobre o teu joelho. Fala Jesus. Hoje não vai ser eu que vou governar. Hoje não vai ser Jesus as minhas emoções. Jesus eu quero ser diferente. Meu bom dia vai ser diferente. Meu boa tarde vai ser diferente. O meu abraço vai ser diferente. Jesus. Eu quero que esse peso que a minha alma carrega saia agora. Eu quero melhorar no nome de Jesus. Senhor. Eu não quero ser essa pessoa. Jesus. Eu quero ser leve. Eu quero ter colheitas sobrenaturais. Jesus. Eu quero ser parecido contigo. Em nome de Jesus. Vai na frente. Em nome de Jesus. Amém. Irmão. Você vai ser insuportavelmente legal. Você vai ser a luz que a tua empresa precisa. Você vai ser a luz que a sua família necessita agora. E é isso que acontece quando ele entra. Começamos na emoção. Mas a vida na verdade sempre termina e começa no espírito. Faça isso. Que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estou tentando. Até que ele venha. Estou tentando. Jesus. Quero ser melhor. Quero parar de dar pedi. Quero ser menos sistemático. Jesus. Eu quero ser menos chato. Quero ser mais leve. Quero ter menos dor de cabeça. Quero viver mais até Jesus. Sem ruga. Jesus. Coloca as nossas emoções em ordem. Tu és um Deus que cuida de tudo. De todas as coisas. O Senhor sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Quando a nossa alma se abate. Tu és a resposta que precisamos. Jesus. Quando tudo está perdido. Tu és o Deus que nos encontra. Tu és o Deus que nos faz caminhar por cima das águas. Por cima das tempestades da vida. Jesus. Senhor. Não nos deixa perdermos a essência. Não nos deixa ser quem nós não somos. Não nos deixa Jesus. Sabe. Não ser parecidos contigo. É isso que a gente quer. A gente quer ser parecido contigo. Jesus. Quer ser mais calmo. Quer ser mais leve. Quer andar sobre essa terra com. Sabe Jesus. Com leveza. Porque no fim Jesus. Vamos tudo para o mesmo lugar. Mas o destino perene é a eternidade contigo. Mas essa breve passagem na terra Senhor. Não deixa a gente perder a paz. Não nos deixa Senhor Jesus ficar perdidos. Não nos deixa Senhor Jesus tomar decisões erradas. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.